O mundo acabando, seu medo ecoando Enquanto as horas passam, ela passa me chegando Enquanto o vidro embaça, a fumaça vem sondando Se teu corpo for casa, eu não sigo mudando As nossas conversas ficaram na última dose Nós briga e resolve, se envolve em intriga Mas nunca aparece o fim Já bateu a nove, já bateu da sua neurose Enquanto ela sobe a tensão, só aumenta o tensão Sobe em cima de mim Sinto como você tá diferente Sabe, existe algo entre a gente Sei o que se passa na minha mente Sabe, entendo como tu se sente Eu te entendo como tu me entende Tarde da noite, frio bem forte Meia da night, fumando um garrote Ela nem liga, saiu com as amiga Sério, mina, me cansei dessa vida Não diz pra onde vai, o celular desliga Eu fumo um beck e penso, menina Pra que se prender, pode viver sua vida Só não me procure, vou seguir a minha Quero plantar o bem, pra colher também Então vou caminha nas nuvens, meu bem Esqueça que um dia eu fui teu refém De hoje em diante eu me sinto tão bem Você está bem com outro alguém Eu vi a mensagem, as flores também Só não se esqueça de tudo De tudo A esquina do teu vagabundo Ela foi Sem precisar em mim Prometeu que seria natural Seu lágrima demais pareceu só Seu cheiro me persegue Nossa música foi no temporal Acho que Eu não tô legal Parecendo a rola na minha mente Ainda ando preso no passado Ando preocupado Não sei o que será daqui pra frente Preciso ficar só Negar, tu me conhece Me deixa ficar aqui Já que eu não sou bastante De onde eu venho A pureza prevalece E o que ilumina o céu A luz ilustraçante Eu falo besteira E tu fica sem jeito Negar, te prometo Não sei como antes É só jogar a resposta Que eu mato no peito E esquece o passado Vamos adiante E aí E aí A CIDADE NO BRASIL